6h55, você vai ver hoje no MG Record, chuva forte causa estragos na região de Governador Valadares. Porto das Cachoeiras está debaixo d'água. Pontes destruídas e estradas interditadas na área rural. A previsão foi certeira, como precipitação acima de 50 milímetros. Mais um homem trocou tiros contra a polícia militar e foi morto, dessa vez em Água Boa, no Vale do Rio Doce. Ele resistiu uma abordagem e desceu do carro com a arma na mão. Ao apontar para a equipe, foi atingido. Operação policial com participação do Ministério Público em Governador Valadares prendeu dois suspeitos de participação no tráfico de drogas no bairro Turbalinga. Pássaros em gaiolas foram devolvidos à natureza. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record